E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TechSellSmart, no vídeo de galera trazendo mais um vídeo aqui muito top pra vocês Handicam e gravando a tela, uma ranqueada no Ultra Outer FPS aqui com o iPhone 8 Plus, beleza? Tô jogando hoje aqui com o meu irmão Tiro FF, cadê a minha line, beleza? E a gente vai testar um pouco aqui da sensibilidade do iPhone 8 Plus na ranqueada também Peguei a Sense do brabo, mano, peguei a Sense do bom FF, cês tão ligado, né, troco? Daquele jeitão, na verdade eu peguei, só que eu fiz umas adaptações aí pra minha safe, mano Que a Sense dele é muito alta, mano, cê é doido, não dá, irmão Aí eu peguei, fiz umas adaptações aqui pra minha e tá, acho que agora tá meca Tá ligado? Vamos ver, mano, tem cara aqui E galera, se você gosta desse estilo de vídeo, mano, é, deixa o like aí, inscreva-se no canal Tranquilo, tropinha Não se esquece de compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo que a gente vai trazer por aqui Beleza minha troca Então, mano, tamo juntão demais, é isso aí, mano, vamos testar a Sense do brabo Calma Tu tá andando? Para de andar aí Tem cara aqui Tô indo pra tudo Ele tá querendo me oprimir Acho que tá vindo pela esquerda Minha granada, minha granada Cadê? Tu viu? Tá em cima? Ah, já vi Uh, mano, mentira que eu tomei Boa Uh, ave maria, jogou muito tiro Caraca, mano, eu não sabia que ele tava pegando meu cover aqui não, velho É doido? Tô meio famoso, filho Puxa eu aberto aqui Analógico, tá ligado? Hum, mano, tu Mentira esse cara, mano Mas, tiro tá aí É isso aí, meu parceiro Só capa, doidão Não dá, hein? Heavy hard Daquele jeitão Deixa eu usar logo Deixa eu ver lá o kit Que eu tô só o Mano, o cara Deu um capão Bonito em mim, velho Puxa, gente Ótimo Ótimo Tá, tchola, moço Bora Atrapalhando o vídeo, pô Tem cara aqui Tá, tchola, tchola Tchola Não tá, ninguém não, tá? Tchola Vitória Tchola Caray Por favor P Gabriel Tchola 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 Cadê eles? Tô roxando sem ver Tá aqui Meu Deus, trilhão de capa Não dá, irmão Não tem como, troca Tá ligado Estamos pegando a arma Se ela já começou a dar uma descarregada Vamos lutar o cara aqui, mano Eu acordo hoje, tá sem capacete, velho Aí é Tô precisando Não, mano, oprimido não, velho Porque, tipo Tá ligado Bora lá, meu troco É só pra brincar mesmo, tá ligado Tentar fazer o nosso Fazer mais uma boa aí Handicam e grava na tela Será que deu bom? Ih, galera Deixa aí nos comentários, mano Se você gosta desse tipo de conteúdo Tipo, grava na tela Oi, tem cara aí? Tô com três, tu? Não dá mais Opa, outra coisa boa Já encheu, velho Aqui Pronto Acho que tá meca Nossa, granada de luz É que eu vou tirar, velho Não tem isso, não Vai pegar as tetinhas, hein, mano? Ai, cara, tá meca Não, gente Dá aquele jeito Não dá, hein? Ai, querido? Ah, mano, tá ligado Mas calcula tudo, achei até um Capazinho 3, desse jeito Mano, e a MPC Que não tá nem atributada, mano Tá dando só capa, filho Só capa mesmo, de qualidade Tropinha, nós estamos gravando Vários campeonatos também, galera Se você gostar desse estilo, mano, eu tô gravando vários campos Com a FF, Flavinha aqui Dark, Vini, mano, tudo Da Line Nem Jogou, que é a Line do Flavinho Do Juan, FF, dos caras Tudo, dos meninos, tudo aí Então, mano, vou trazer conteúdo demais Aí pra vocês, tá ligado, mano Mamãe já tá querendo salve aqui Salve, mãe, tamo junto Mano, tem pistolinho de cura aqui Pega, Jons, pega Ela já tem Mano, como tá? Aonde? Posição Rigolão Rigolão? Calma aí, mano, porque eu te potô... Bugar Vem aqui, velho, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Chegando, chegando Tá vendo ele? Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Cadê o tiro? Cadê o tiro? Tu arracha Já? Ó aqui, uma guareta Tem que, ó, bagaça assim, ó Embaixo aqui, ó Ó o carro Que guareta? Isso aqui, guareta aqui Derrubei o da casa L, ó Derrubei o da casa L Tomara que vá Vai lá, mano Ó Finalizei os dois Ave Maria Bora, meu filhão O celular tá descarregando Tá esquentando é tudo, trofa Aqui, mano Tá esquentando é tudo, mano Já que ele aí Começa a querer engasgar E tudo, hein Ó, vem lá, gente Ó, é a Frozen ali Pega ali A Frozen ali Acho que eu vou jogar de algo, mano Acho que eu não sei se eu pego a XM8 Eu vou pegar a XM8 Vamos ver como é que tá a sense dela Tá ligado Tá de áudio? Tá de áudio mesmo Tá a sense na áudio Bora Subindo aqui, rapaziada Daquele jeito, mano Espero que vocês gostem mesmo do vídeo Bora lá, mano É só brincando aqui mesmo No iPhone O Jonathan tá no Pocophone É, treinando também, né Pra jogar os campos mais tarde Tá ligado E aí, mano Bora trazer um Camp Door Aqui pro canal depois Bora Não joga mais do Eles vão trazer um Camp Door Aí pro canal, minha troca Mano, tomara que eu esteja Consciência da XM8 Que da AUG já tava Mano, tava meia Que da AUG já Mais ou menos, né E esse carrinho aqui, mano Tu que sabe Entra aí Tá ligado Vamos ver aqui Deve ter cara aqui nessa negativa, mano Sempre tem aqui Os caras chamam a drop Lá na AUG Ah, na garagem Olha, olha Dois aí, dois aí Pisa um Boa Tomei costa Não dá, irmão Matei o outro Eita, iPhone esquentou Que foi tudo Cuidado Os caras da garagem São comédia Comédia Estão aqui em cima, meu João Tchau Ah, cai pra granada Trilhões Sinalizei Cadê o outro? Tá lá que tô Ele na direita, eu acho É ele sim Tô ligado Tá meca, mano Tá meca Tchau Dois aí Conta Nodro Tchau Tchau Só Tchau 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 A Tchau 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 Vou pegar a granada esquentada na mão Quem disse que eu tenho? Eu tô fazendo ele pra lá Da pele, na pele, na esquerda Da pele lá em cima, tem cara Olha aí, tipo Só três, só três Deixa eu levar a granada Granada Ô, tropa, não deu Mas é isso aí, minha tropinha Só pra testar mesmo a Sense Sense do Juan, mano, tá brabo Tá ligado Aí não tô pegando, minha gente, aqui é só pra Brincar mesmo, tá ligado, então eu espero que vocês tenham gostado Naquela tropinha Só pra gente já testar um pouco aí Da Sense do Juan FF também, beleza Espero que vocês tenham gostado, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Tamo junto, é nóis, mano Bora que bora, meu Fui